PRF Área Administrativa, assim como a Polícia Federal tem a sua área administrativa para o cargo de agente, a PRF também tem para o cargo de agente. Olha lá a matéria. Concurso PRF enviado pedido para 219 vagas de nível médio, tá? Polícia Rodoviária Federal solicita autorização para realizar concurso PRF de nível médio com mais de 200 vagas de agente administrativo. Uma grande oportunidade também. Todas elas são grandes oportunidades, mas não tem como, pessoal. Eu tenho que falar para vocês, se vocês colocarem o juízo na cabeça e falarem assim, cara, eu vou observar todas essas oportunidades e vou montar o meu projeto de estudos baseado, obviamente, não só no dinheiro. Dinheiro é importante, óbvio. É muito bom você ganhar bem, mas vamos começar a raciocinar quais são os que você consegue conciliar. Inclusive, PRF Área Administrativa não fará também a prova unificada do governo no próximo ano. Então vai ser um edital à parte, tá? Então vamos lá. Quais foram as disciplinas cobradas no último concurso, tá? Que, salvo engano, foi em 2013. Língua portuguesa, como sempre... Pessoal, se vocês prestarem atenção... Vou abrir um parênteses aqui. Se vocês prestarem atenção, língua portuguesa está em qualquer prova. Já prestou atenção? Vocês já observaram? Língua portuguesa está em qualquer prova. Eduardo, eu odeio língua portuguesa. O problema é seu, filho. Você nunca vai passar em concurso. Você tem que aprender. Não é questão de uma probabilidade, né? Uma condicional. Não, você tem que aprender. Você tem que citar a bunda na cadeira e aprender de verdade língua portuguesa. Para quando chegar na sua prova, você gabaritar. Simples assim. Eduardo, é possível? Claro. Claro que é possível. Tem que ter dedicação, foco, os materiais corretos, a metodologia correta, estratégias, enfim, tá? Mas língua portuguesa é a disciplina mais importante de qualquer prova. Então, português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, ética no serviço público, arquivologia, administração e legislação. Da Polícia Rodoviária Federal. Olha só que louco, pessoal. Português, informática, raciocínio, administrativo, constitucional e ética e arquivologia. Todas essas disciplinas estão dentro da onde? Da onde? Da onde? PF administrativa. Todas essas. Estão dentro, tá? As demais. Tirando a arquivologia, dentro do edital do INSS. Tirando a arquivologia, administração e legislação, é a mesma coisa do INSS. Eduardo, é verdade. Claro que é verdade, filho. Lógico que é verdade. Então, tá tudo lá dentro. E olha só que interessante. Olha essas disciplinas. Todo mundo foca agora nessas matérias. Tá? Português, informática, tudo bonitinho. Tirando legislação da PRF. Saca agora, ó. Pum! Tirou legislação da PRF. Olha o restante das matérias da PRF administrativa. E olha as disciplinas do MPU. São as mesmas. Opa! São as mesmas, pessoal. Praticamente, tem acessibilidade, AFU também, né? Mas, praticamente, são as mesmas disciplinas. Então, Eduardo, você tá querendo dizer pra mim que se eu tiver juízo, cabeça no lugar, eu consigo estudar pra PRF, PF, INSS e MPU ao mesmo tempo? E é isso aí, pequeno gafanhoto. Você tá captando a mensagem. Exatamente. Você consegue estudar para os quatro concursos. Obviamente, tem que ter organização. Você não vai estudar tudo ao mesmo tempo. Tem que ter, né, um certo domínio daquilo que você tá fazendo. Tem que ter estratégia. Inclusive, vou soltar um vídeo. Já era pra ter soltado, mas deu um monte de rolo aí. Vou soltar um vídeo essa próxima semana agora, ensinando como conciliar os quatro editais. Como você consegue conciliar esses quatro editais. Então, pelo amor de Deus, não deixe de assistir o nosso canal a próxima semana, ok? Mas, o que eu quero falar pra vocês é que é uma grande oportunidade. Mas, Eduardo, são pouquíssimas vagas. 219. Filho, você só precisa de uma, tá? Se você conseguir passar em uma, deixe as outras 218 vagas dos outros. Seus concorrentes. Só precisa de uma. Ponto e acabou. Beleza?